O L7 e o Ticão estão te chamando lá na quadra. Bora lá, pô. E aí? A pedido do L7. A pedido do L7. A pedido do L7. A regra é clara, filho. Proibido ficar parado. A pedido do Ticão, bagulho é a Vera. Faz a rodinha no meio do baile. Que sepa assim de favela. Tá assim, abusado. Papo de tamborzão da relíquia. Nós é posturado. Ela é uma delícia. Dueling, dueling. Piquem das antigas. Piquem das antigas. Me espera. A pedido do L7, bagulho é a Vera. Faz a rodinha no meio do baile. Que sepa assim de favela. Me espera. Ainda? L7. E aí? E aí? E aí? Obrigado.